Meu coração é teu abrigo, Senhor tu és meu paraíso, eu te preciso Vida esse dia eu não consigo, tu és meu único amigo, eu te preciso Eu vivia num mundo de dor e tormento, cada parte de mim era um sofrimento Eu gemia, eu chorava quase todo o tempo, afastado de tudo em meu isolamento Hoje em dia sou feliz e vivo muito bem, mas se não fosse a tua ajuda eu não seria ninguém Em vista do passado estou no paraíso, mas quanto mais eu vivo mais de ti preciso Meu coração é teu abrigo, Senhor tu és meu paraíso, eu te preciso Vida esse dia eu não consigo, tu és meu único amigo, eu te preciso Eu preciso de ti, Senhor Atirado aos teus pés eu sou um escondido, mergulhado em tua presença é assim que eu tiro Pois sem te ver, não faria o menor sentido, aliás em todo o meu primeiro momento O hip hop é uma forma de me expressar, quando falo, quando canto pra te glorificar No futuro minha espera, cheio de otimismo, mesmo assim eu vou precisar muito Basta ouvir tua voz, pro coração desejar correr em tua direção Estou aqui pra dizer que não consigo viver, se não puder te dizer Eu preciso entregar na minha adoração, eu preciso te falar na minha oração Eu preciso rasgar o meu coração, eu te preciso Eu preciso expressar o meu coração, eu te preciso Eu te preciso A minha vida está nas tuas mãos, eu me entrego a ti de coração Estou aqui para te consagrar, a minha mente é o pai, é o teu altar O meu espírito entrego a ti, por essa frase que eu compreendi Que não há nada que possa mudar, eu te preciso Eu nasci para te adorar, eu sei Eu sei que nada é tão fácil assim Se estás comigo eu vou até o fim Não retrocedo eu não vou fugir Eu te preciso Vou confiante porque já venci Senhor, muito obrigado Senhor Que quanto mais eu vivo Mais eu preciso de ti Eu te preciso 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 Eu te preciso